Vamos lá, calma! Pedro Ninho e Bruno! Viva aqui do Vado do Petrônio! E nós, Flogueros do Parais! Meu nome do São Brasil! Meu nome do Flogueros do Coet. Coet! Flogueros do Coet! Flogueros do Coet! As águas de Sorroso que estavam por cima da ponte! É que eu estou aí, né? É bom mesmo, amosso! Vai! Já confiou! É para quem, galera, Bruno Henrique! Ele era com moveira do rosto! As águas de São Francisco estavam por cima da ponte! Foi muito mudada a vontade! A noite pular, se quer essa noite perinha! Ao lado da moreninha! Espera um... Alô! 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 Patronia do vetro do segredo do motor! Alô! Alô! Patronia do Teenrift!! Palão do both! Alô! Pelo Coet! Feliz do Petronia do presentino! Alô! Ils morei! Alô! Vamos pegar um joguinho agora diretamente. Porque já no jogo, estamos fazendo um jogo legal do jogo que acontece assim. Não é assim, o outro pega uns três bolas, diretamente. Paralelo! Paralelo! Aí é prazer do limado, é muita prazer. Pergunte três bolas. É, eu vi, eu não vou. É, eu vi, eu não vou. É, eu vou colocar na roda, eu vou colocar no poder. É, eu vou pegar um jogo legal. É um jogo legal, um jogo que você... A gente quer ver! Ou você blendra, ou você blendra, vai dizer, aqueina. Aquele abraço,ку você. Também agarinha! Ela tá com a filha também da vila. Essa gente quer um fragmento cítero, você não fala é pra você. A rapidez. Ao vivo! A Отcender a Māvil. Tá tipo, retagado! Isso! Beleza? Ainda mais? Ainda mais? Eu vou voltar e vou voltar. Não é a ilha não, não é? É um jogo barato para você, que é um jogo. Você vai ver? É, 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 é. Você não vai ver o bom dia aqui? É o bom dia, é melhor? E vamos que vamos! A gente joga com a barra, o pãozinho do ar. A gente joga com a barra. A gente joga com a barra! A gente joga com a barra. A gente joga com a barra no ar. É o jogo legal! E eu tô com o pessoal do Lê, vou dar pra baixar E aí, e aí, e aí Passou a bola! Você não trouxe, foi uma bola passada muito feia Porque olha, era pra peçar na força Eu vou agarça e mais uma marquinha Eu sou o pessoal Não, pô, tem emoção É porque são namorados Aconteceu Aconteceu Jogo legal! Agora, vai O que acontece? Eu vou agarça e mais uma marquinha É porque são namorados Aconteceu Vai É o jogo legal! Acabou! Errou! Vá Aconteceu Ainda Lá 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 Tem que ir Bota Lá Aí Lá Vai Tentam É a mesma É o Tô É o Tô Pegando o seu cedo Na mão da boca A bola do meu aluno É a bola da pê de que? Tu coloca a cara na luz agora? É isso, hein? A bola de novo, o que acontece? A bola, a bola A bóla, a bola A bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola Agora você vai dar participação Participe conosco A bola, o que você precisa de saúde na vida E o abraço Pizarro no lugar E vamos pra sempre, daqui a pouco, o viúdo O que aconteceu no almoleque A um vento, vai para a direita em procura A um vento, vai para a direita Passou, perdeu Eu vou terminar aí eu vou ganhar a voz a gente tá passando é voltar é só perda é o jogo que acontece que não é não só ver como é que tinha que eu posso porque você tem que ganhar a mão você gravou só perda você tem que ganhar uma barra você tem que ganhar uma barra você tem que ganhar um jogo Apenas a gente tá batendo um jogo Apenas a gente tá fara e gerado conosco É lá embaixo, é lá você, viu? É aquele aquele que você que acontece Ele tem pouco instante, já tem o O cara ferido, tá perdido Tá perdido, tá perdido, tá perdido Apenas a gente tá perdido É o jogo que acontece É o jogo que acontece que não para de novo Não para de novo Não para de novo Não para de novo Alô você, só pra dinheiro Um abraço pra só pra dinheiro também O S Nogueira Planalcina do Goiás Planalcina do Goiás também S Nogueira falando Bom demais, vamos trazer você novamente A bola passava, a bola segura Passou por cima do travessão Saiu 2 em 3 A bola 2 sai Acontece e vai ver você Olá, o S Nogueira Pra Dona Izete O S Nogueira Dona Izete Esse é o S Nogueira do Requeira da Vista do Brasil Vou falar Pé ganho Aquele Bom demais, bom demais O S Nogueira do Requeira do Rio Saiu Saiu uma bola, você vai lá Olha só, se você passar nessa bola aqui Você dançou novamente Você dançou, dançou dançando Porque olha É É É o Jogão que acontece novamente O Jogão O S Nogueira do Sinuca Trouxe É É Foi legal Foi bom demais Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Se né São É histás Un Rap Então você sabe o que? Ah, 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 ah... Foda bonita! Ah, não! É da primeira vez! É da primeira vez! Oh, jogamos no... Tá, tá, tá! Ah, 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 ah... Tá ligando a boca. Não, é que vai abrir. Perdeu o jogo, vai. Perdeu o jogo, vai. Perdeu o jogo, vai. Atenção, atenção. O que você vai fazer? 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 Eu tiro, rapaz. Aqui é igual, rapaz. Aqui é igual. Jogo perigoso. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1. É! Perigoso! Muito perigoso! Não pode passar, não pode passar. Acabou a bola. Você tem a polícia, eu estou parando para você. Olha! 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 Ei, não, não teme, não. Eita! E não foi, não, não. É o jogo segundo. Tem sido o segundo isso. A bola está descolada, pode ser descolada, você pode fazer algum jogo. Perdeu o gol! 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 Perdeu o gol!